Somos rosas fumadas, as mais perfeitas luteiras e as cores mais ligadas, vivos cantar as janeiras. Há família e amigos, pequenos e mexidos, dentro da terra e rosa. Olá Sr. Presidente, sempre nosso guardião, nossos sonhos realizar, acolhe de coração. O meu doutor não perde o brito, queremos aproveitar e pedir que não se esqueça das minhas escolas apoiar. O meu doutor não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito. O meu doutor não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito. O meu doutor não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito. O meu doutor não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito, não perde o brito. É para nós uma alegria muito grande, receber-vos, sentir o vosso carinho, a vossa estima. E por isso, aquilo que se faz nas janeiras, ao qual já estamos em fevereiro, não é? Mas é desejar um bom ano. E é isso que eu também vos desejo, que sejam anos cheio de coisas boas e que sejam felizes, que é o mais importante. Queria agradecer à sua coordenadora, a toda a equipa que a acompanha, aos seus professores, aos nossos colaboradores que também estão lá na escola das AIX, por este momento, por este simbolismo destas janeiras, quando nos vir cantar as janeiras, por isso desejo-vos tudo de bom, tudo de bom durante este ano. E vamos falando. Muito obrigado a todos.